Então rapaziada, esse cara aqui foi o cara que já tinha me falado há um tempo atrás Léo, cuida de ser que vai dar problema, cuida de ser que vai dar merda Eu não ouvi e num aquecimento aconteceu o que aconteceu, cara Certo E você ficou indignado, né? Como que aconteceu? Da maneira que foi? Principalmente porque tava aquecendo, pô, não tava botando carga, não tava pesado Não tava nada pesadão e aconteceu isso E o Léo me procurou, eu até falei pra ele Léo, realmente existe um porquê, uma causa que gerou essa ruptura do tendão, do bispo Então o Léo já sentia muitas dores no ombro nessa região de anterior Nessa parte do peitoral Peitoral E, ou seja, o corpo humano tem a dor, avisa, comunica E uma hora realmente o boleto vem, vem caro Então hoje a gente vai mostrar pra ele Eu vou não somente identificar, mostrar pra vocês o que gerou esse problema Mas também mostrar, fazer acontecer, gerar resultado Certo, Léo? E você voltar a treinar com alto rendimento O Júlio, o Júlio tá operando nas câmeras aqui por trás Eu sou o câmera Ele, além de cameraman, rapaziada Esse cara aqui, ele pôde ver na prática, nos últimos treinos Como que foi que aconteceu Esse cara aqui, ele pôde ver o tanto que, cara, eu tô executando, velho Pô, eu me esforço, Bruno, sabe que eu sou um cara esforçado Eu gosto de treinar na técnica O Júlio principalmente sabe disso Que mesmo que eu não consiga executar em um nível de intensidade muito alto Às vezes que ele bota pra fazer Eu tento sempre ao máximo executar da melhor forma Cara, eu tô muito frustrado, pô Tô frustrado porque eu não tô pra entrar direito, entendeu? Ele sobe quando ele vai fazer Coloca o supino, você vê que eles encaixam Eles são laterais Exatamente A gente percebe, ó, é visível Já pensou poder levar pra casa 5 das camisetas mais tecnológicas pra treino Pagando menos que 170 reais? Os tecidos são todos de dry Ajustam o corpo E a maioria dos marombeiros aí usa as roupas da Alfa pra sair Com o cupom Léo Araújo você tem 10% de desconto no site todo da Alfa É muita roupa boa por um preço muito justo E lá na Grosso Suplementos Léo Araújo, rapaziada Sempre pra você que faz com o batalhão, não esquece Você que é do batalhão, o cupom é Léo Araújo Bem família, o que a gente percebe aqui, ó Olha a diferença em muscularidade de um ombro para o outro O esquerdo bem maior, o direito bem menor Então, ou seja, olha o peitoral Olha o quanto esse peitoral tá mais preenchido, certo? Então o que a gente percebe? O Léo é destro Toda pessoa que é destra Olha pra você ver a curvatura Deu um pouquinho Olha a diferença Ombro mais baixo, ombro mais alto Exatamente Olha a curvatura Olha a curvatura da coluna dele Tá com a escolha histórica ou lombar, certo? Então a gente percebe essa diferença entre dorsais É verdade, hein? Pô, eu tô sentindo muito quando eu tô fazendo cardio Eu tô sentindo uma perna muito maior que a outra Aí tipo assim O que é isso aqui, Léo? 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 O gato tá com a cara do Júlio Ah, tem gato Então, família É isso que tá acontecendo Geralmente Esse desalinhamento Que todos nós temos aqui O que diferencia o grau de curvatura Faz com que o músculo trabalhe sobrecarregado Porque o músculo é fixado pelo tendão na parte óssea Então, ou seja Como eu falei pro Léo O que que tá acontecendo aqui com o problema do Léo? Tem um problema aqui, tem inflamação Teve a ruptura Só que a causa Enquanto não tratar aqui Enquanto não realmente alinhar aqui Não vai resolver 100% O que que tem que fazer, Léo? Vamos trabalhar a questão muscular Soltar esses pontos de tensões Tá bem tenso a musculatura dele Bem sensível E óbvio Alinhar essa coluna Esse que é o método coluna alinhada Alinhando a coluna Tirando todas as compensações O Léo vai voltar a treinar 100% E é importante falar, rapaziada Uma coisa que vocês precisam entender Que no momento que eu chego aqui E paro pra vocês Eu tô fazendo da forma mais natural possível Pra vocês entenderem Que é assim como eu me comporto no dia a dia Eu não tô aqui me fingindo estar um pouco mais torto Fingindo um pouco mais pro outro lado Pra vocês visualizarem algo, não Eu realmente tô E realmente preciso da manipulação, né cara? Exatamente Todos nós precisamos Nós somos uma máquina, né? Sim Então... Ou seja Com o trabalho A gente vai realmente mostrar pro Léo Que tem como ver essa dor Sem esse incômodo E poder voltar a treinar Sem... Voltar a treinar treinar Sem compensar Treinar 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 Hoje não é o que eu quero, cara É isso aí Vamos buscar Vamos lá Bora Bem, vamos lá Olha a diferença Muito torta Muito Perna esquerda maior Perna direita menor É exatamente isso Pé supinado Pé supinado É exatamente isso Que eu sinto Eu sinto a minha perna esquerda A minha perna direita é muito maior A minha perna esquerda Certo A direita é muito menor Eu sinto ela muito mais comprida Mais foca Sim Pra andar eu sinto tudo torto Tá, vamos ver onde tá vindo esse problema agora Tá gerando esse encurtamento Rotação do pescoço pra direita Pra direita Perfeito Certo Vamos ver aqui agora, Julião Ó Ó Ó Ó Ó Para a esquerda Isso Ó Ó Ó Subluxação tanto pra direita Tanto pra esquerda Pescoço reto Ó Retinho Peguei Puxei de novo Ó Certo E essa diferença a gente percebe aqui também Na flexão Ó Lado direito encosta No glúteo O esquerdo já tem a limitação Então O quadril dele Tá assim ó Nessa proporção rodada Rotacionada Exatamente Ciático, sente? Sinto Sinto Sensível É complicado Tá doendo? Não Não Tá tranquilo, suportável Tá Tranquilo? Sensível? Nossa senhora Ó Isso aqui é uma Indicação de fase de formação de hernia de disco Novamente Nessa idade ainda Nessa idade Hernia não tem idade? Não tem idade Não Uma criança pode ter hernia 12, 13 é o que mais vem Jovens Com 17, 18 anos Já com sensibilidade muito grande de lombar Torácica dele ó É onde tá a escoliose Toracolombar ó A famosa pocinha aqui ó Curvatura Ó Exatamente ó E com isso o músculo Tá encarregado de Né Trabalhar, compensar isso Exatamente Por isso que a gente vê aqui uma diferença de um Né De um paravertebral para o outro O Bruno é praticamente um ciborgue Sabe aquela máquina que puxa o carro quando tá batido? É uma artéria de ouro Os discos Estão sobrecarregados Estão sendo achatados Esmagados E com isso Tem pressão na medula Tem algo comprimido E quando comprime Essa sensibilidade Começa A ter Então com isso O músculo Ó Dói? Ó Os músculos Quadrante Da lombar aqui ó Começa A trabalhar sobrecarregado Ó Músculo Ó Sensível Então essa sensibilidade daqui Faz o músculo trabalhar Em dobro E com isso Começa a gerar pontos aqui ó Ó Vamos ver agora Esse lado da lombar aqui Eu sinto mais suave Esse é só encosta né O lado direito né O que que tá doendo mais Léo? Essa pressão Ó a unha que passou aqui nas suas costas aqui Tá foda-se Pega aqui Julião Olha aqui Olha isso Olha isso Você tá ligado pros seus gatos da sua casa Tão fogo né cara Meu Deus É um monte de juventude Ó Ó Ixi Um dos motivos também da restrição Da parte de ombro escapular que ele tá tendo Tá bem feio o negócio hein Nossa senhora Ó Ixi Você tem quantas agulherinhas Cara não vai dar não hein Preparado Léo? Preparado mesmo? Alguns pontos vamos trabalhar agulhamento Tá mas vamos pro parte Barriga pra cima pra mim agora Se quiser a gente pode Não tô pra desistir não Isso aí Vai deixar do lado da marca Isso aqui correu vixi Sai fora Sai pra essa posição não Pega nesse ângulo aqui Julião Olha o peitoral Mais murcho Mais cheio Então um dos motivos que fez que Houvesse a lesão do lado esquerdo dele É devido a sobrecarga Um pouquinho pra cima É bom pra cima LA Um pouquinho pra cima Um pouquinho pra cima Um pouquinho pra cima Pra mim Óleo e creme deslizante. O óleo e o creme é viscoso. E tudo que tem muita viscosidade, você não tem aderência. Então você começa a achar um ponto aqui e passa... Exatamente. Você não vai desativar esse ponto. Então, ou seja, essa pomada aqui é cera de abelha com óleo vegetal e óleo de coco. Então ela já tem propriedade específica para pele, hidratação, proteção e tração. Olha o contato que eu consigo ter. Tá vendo? Eu não consigo escorregar. E aqui eu posso ficar o dia todinho. Apertando aqui, eu vi que tá bem tenso essa região do ATM do Léo aqui. Sentindo muita dor. Fazendo agulhamento aqui, ó. Bem intenso. Vamos ativar esse ponto. Essa contra a dor aqui tem bem aqui nessa região. Beleza. Esperar um pouquinho. Tirar agulhamento e prosseguir com a liberação. Vai sentir bem menos dor. E aí conseguir... Tá bem intenso. Principalmente o lado direito. Só o lado que ele machiga. Certo, Léo? Uhum. Eu acho que fica mais fritura o agulhamento. E aqui é o lado mais tenso, preso. Entendi. Soltar o outro. Toda noite, pô. Aqui tá trabalhando demais e tá inflamado. Então também tem que solteir aqui. Acabei de soltar aqui. Só que aqui não é necessário fazer agulhamento agora. Vou mandar real. Toda noite. Agora que eu não tô igual o Julhão, agora eu tô solteiro. Tô sozinho, tô calminho. Mas quando eu tinha pessoas que dormiam comigo, eu tava no pique Julhão, artilheiro, entendeu? Eu ouvia muito, que eu tinha muito, muito bruxismo. É, morre. Faz tanto tempo. Ai, ai, ai. Ah, é. Tá assim. Estou no banco faz tanto tempo. Você tá artilheiro. Tô vendo. Eu como eu não tô nesse pique todo, hoje em dia eu não sei se eu tenho tanto bruxismo igual eu tinha antigamente. Nunca mais, tio. Eu joguei nunca mais. Você não jogou nunca mais, né? Eu não sei mais como faz isso. Sabe nem pisar no campo. Não. É, tá bom. Beleza. Bem, família. Paixo cervical, ATM, músculo do pescoço, trapézio liberado. Certo, Léo? Melhor? Certo. Bem mais livre, bem mais solto, sem dor aqui. Sem limitação. Agora vamos trabalhar os ombros. Vamos focar agora no anterior de ombro, onde o Léo sente muito. Aqui, ó. Eu vou te mostrar um ponto que eu já sei de cabeça aqui, ó. Isso aqui. Olha, vocês podem ver uma tensão. Isso aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui... Você não aguenta a dedada, não? Não consigo aguentar essa dedada aqui, não. A dedada aqui é diferente. E essa aqui? É o quê? E essa aqui? Então, aonde você tá encostando? Tá sensível. E essa região aqui? Não, não, não. Muito? Só o dedinho, mano. Só o dedinho? Não tem como. Nem a pontinha, nem a pontinha. Nem a pontinha? Nem a pontinha. Isso aí, família. Vamos liberar e vamos mostrar a melhora que vai ter significativa aqui. Pô, mas Bruno, essa parte é sempre assim, irmão. Eu vou ter que lidar com isso correto na vida? Não. Vamos soltar agora. O que acontece? O músculo, ele é um amortecedor. Tem que liberar, né? Qual que é a função do amortecedor? Tem que liberar. Exatamente. Tem que liberar e tudo fica correto. Não vou liberar, não. Se quiser, você libera aí pra mim. É. Lá ele. Lá ele pro máximo. Lá ele. Então, o que acontece? O músculo, ele exerce a função de amortecedor. Certo. Então, a sua coluna tá desalinhada, a sua escápula... Tá amortecendo tudo aqui. Tá restrita, tá rígida. Então, ou seja, o músculo tá trabalhando sobrecarregado. Não é à toa que esse peitoral aqui é maior que esse. Muito maior. Olha a diferença. Você tá mais cheio, você tá mais cheio. E por quê? Por causa da questão da compensação, do desalinhamento. O músculo trabalha mais. Então, tudo que trabalha demais, inflama. Por isso que eu falei, o ombro tá saindo do lugar durante o exercício, perde tensão. Toda vez que você tem tensão, não é em pegar o fio. Sem contração, né? E por que você acha que esse outro peito não tá crescendo? Cara, eu juro pra você, eu já tentei imaginar por que que fica desalinhado assim. Eu me reduzi a parte do sono. Talvez eu durmo torto, aí esse lado fica mais torto que o outro. Porque eu fico pensando, por que que um lado entorta e o outro não? Talvez eu durmo mais que um lado. Tem alguma atividade no meu dia a dia que eu faço mais com um lado que com o outro. Aí eu sempre me pego a questão do sono. Mas você falou que não é. É um dos fatores, o sono influencia. Porque não é à toa que a gente passa um terço, ou seja, um terço da nossa vida dormindo. Então, se a pessoa tem 30 anos, 10 anos. 60, 20 anos. Tá com quantos anos? Eu tô com 30. Então, 10 anos dormindo. Será que foi 10 anos dormindo em boa qualidade? Provavelmente não. Nossa, eu durmi 15 anos, então. É, Julião. É, Julião. É, Julião. Isso aí. Mas vamos tratar, vamos liberar esse ponto. Tá, ó. 10 de dor. Tá intocável. Tá tipo 11, mano. Tá 11. Então, a gente vai liberar, trabalhar aqui, realizar um agulhamento. Quando tá doendo assim, o que você faz? Vai na agulha ou vai no dedo? Primeiramente, o que acontece? Já, como tá muito sensível e intocável, não tem como liberar. Certo? Com o dedo, você imagina com o cotovelo. Não tem como. Esquece. Então, vou realizar um agulhamento. Vou desativar esse ponto e aí depois a gente vai fazer a liberação. Certo? Vamos lá. Vai aguentar a agulhinha? Vai aguentar. Tem que aguentar. Aguenta? Então, beleza. Não, e se eu não soltar assim a agulha, eu vejo lá. Hoje, não. Vamos lá, então. 1, 2. Foi. Tranquilo. Isso. Olha que carinha bonitinha. Sem dor, né, Léo? Sem dor, né, Léo? Pô, Léo, lembra que a gente combinou, Léo. Sem dor, Léo. Sem dor. Sem fingimento, Léo. Sem fingimento, Léo. Oh, 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 que dor desgraçada. Achamos um ponto. Viu ali, família? Vai aparecer no vídeo pra vocês depois. O Léo vai mostrar a fibra contraindo aqui, ó. Pegamos um ponto. A mão suando, ó. Ah, não, Bruno, não. Acabou. Só essa. A última. Tá emocionado? Pô, meu irmão, meu pé tá suando aí, irmão. Tá mesmo? Boa. Suadinha. O que que é importante a respiração nesse momento? Porque a gente inspira oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, se a gente prende, tá prendendo o quê? O gás carbônico. E o gás carbônico, ele vai o quê? Gerar mais tensão aí. Então, por isso que é importante inspirar e expirar, certo? Então, muitas pessoas hoje que, como você sabe, Júlio, têm a dificuldade de respiração. Por isso que as pessoas são tensas, são ansiosas. Porque não expira o gás carbônico, fica restrito. E com isso, tu começa a gerar mais tensão nas regiões, nos músculos. Tá vendo? Respira direito. Puxa o ar e solta. Isso. Isso. Fica prendendo tudo, não. Tá soltado, cara? Soltado. Joga assim. Ainda bem que eu vou estar civis, cara. Já retiramos, agora vamos com o dedinho agora. Vamos lá. Dedinho, Jirão? Dedinho. Dedinho. Só o dedinho. Só o dedinho. Tá melhor? Tá, pode ir. Tá melhor, mas ainda dá uma bozinha. Então solta aqui, solta a mãozinha, relaxa. Primeira vez assim. Agora já? Agora ele trouxe. O Bruno é bom nessa técnica aí. Agora ele trouxe. A mulherada que tá aí no... Que tá no... No canal acompanhando. Esse cara não sabe o cara que sabe trabalhar com as mãos. Isso. Só no dedinho. Não? Dedinho? Tô calado, Bruno. Faz aí. Faz aí. Eu não mandei me posicionar, cara. Sou novo o Cameraman aí, cara. Vai ver melhor os vídeos do canal. Vai, cara. Desenvolvimento puro. Ai, já não bastava na vida real, cara. Vou ter que ser um trollado agora até no canal. Seja aí. Calma aí, Simba. Calma aí. Não gosto dessa sangue. Não. Tu consegue sentir nódulo, Bruno? Ou é o quê? Consigo. Tá só inflamado mesmo. Nódulos, pontos e tensão, rigidez muscular. Do pós-stirurgia, cê fez isso? Não. Tá vendo? Cê falou pra eu fazer aquelas liberações com a mão. Isso. Eu fazia aqui nessa região aqui, ó. É onde tava a cicatriz. Tá, tá. Essa aqui cê vai me dar mais solta, porque eu fiz bastante. Tá mais solta. Exatamente. Fiz bastante aí. Bem melhor. Bem melhor mesmo. É. Aí eu fiz muito, porque... Eu fiz só depois que você deu o toque também. Ah, vou ser sincero com a rapaziada do canal. Porque provavelmente vocês também cometem esse tipo de negligência, se é que por negligência. O médico, ele falou, cara, cê vai conseguir voltar a treinar. Com mínimas cargas, depois de quatro meses. Com um mês, eu já tava na academia. Tipo, minimamente fazendo, mas não queria ficar parado, sabe? A ordem médica. A ordem médica eu não respeitei. Bem, tem que falar bem o nome. A ordem médica. A ordem médica eu não respeitei. Porém, eu fui muito cauteloso em tentar reconhecer os meus limites dentro da academia. Pra que eu pudesse voltar a recuperar, porque, cara... Cê foi antes, mas cê foi de leve. É, porque a real, Júlio, é que eu ia competir ano passado, no final do ano. Tava me preparando pra isso, não. Avisei pra rapaziada. O físico tava vindo. Por causa da lesão, eu não fiz. Não competir nada. Tava pronto pra competir, mano. O mesmo campeonato que o Chevy. É? E eu ia entrar na categoria dele sem ele saber. Só pra ganhar dele. Só pra ganhar dele sem ele saber. Cê tava seco, hein? Tu viu, não viu, Bruno? Cê tava seco, seco, seco. Sorte que o rei te vingou, viu? Sorte que o rei conseguiu derrubar ele lá. O rei finalmente deu uma neve. Finalmente. Só vacila, hoje me acertou nessa aí. Melhor? Tá lá, só. Aí, tá melhor. Você apertar, ele chora. E aqui, tá tranquilo? Vai. Tá por um caralho. Tá mais tolerável, mas tá dizendo pra porra. Deu pra mim de ladinho. Ixi. Ixi. Fala lá, ele, né? Tá, ele pro Max ainda. Vamos lá. Um, dois. Uma fibrose, um tumor praticamente. Tá grande, hein? Ó. Só mais uma, a última. Foi. Por isso que, um dos motivos que ele não consegue fazer a elevação corretamente. Fibra muscular contraída, rígida. Eu tava treinando o peito ontem, ele fazia seis movimentos bem no sétimo ali. Vamos pensar. Ele já completa a minha estabilidade. É o ponto de eu falar, não, cara, para, para, aqui, não dá. Você vê que ele tinha até mais força. Mas ele já me trazia mais segurança na execução do movimento. É por um movimento bom, sabe? Sim. Sem controle. Sem controle. Estão irradindo bastante dor para a cabeça. Pronto. 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 Tá vendo? Tá vendo? Como que é possível ver sem dor? E tu tinha me avisado, hein, cara? Tá certo. Tu me avisou, pelo menos um mês atrás, quando a gente falou sobre a lesão, tu falou, cara, tu vai ter que fazer o trabalho, tu vai ter que ver como é que é diferente. Eu preciso ver isso aí. Tava certo, né, meu irmão? Graças a Deus, você tá bem. Vamos só seguir agora mais algumas sessões de tratamento aí. Logo, logo, irmão, você vai estar a 100%. Pode ter sucesso. E quero te ver nos palcos, hein? Brunão, você vai estar lá na frente. Escuta o que eu tô te falando, que a gente vai voltar a estar aqui no dia. Você vai estar lá na frente com a gente vibrando junto, porque parte do trabalho de trazer o troféu para casa, você ajudou, meu irmão. Obrigado. Tu é o cara, meu irmão. Rapaziada, vocês de São Paulo, vocês de região, não só de São Paulo, porque o Brunão não tem clínica só em São Paulo. Tem clínica no Brasil inteiro e o Brunão tá crescendo cada vez mais. Eu falo, garanto, que esse cara aqui é o melhor ou não é? Tem dados que provam isso. Tem dados que provam isso. Pode ser dado sem argumento, né? Exatamente. Então, vocês, rapaziada, que trabalham com o fisiculturismo, não trabalham com o fisiculturismo, trabalham sentado o dia inteiro, tá com o desvio postural, dor. Aquele caso que todo mundo falou pra você que só cirurgia vai resolver. Cara, dá uma passadinha no consultório do Brunão antes. Ouve um pouco. Deixa ele botar a mão mágica ali pra saber onde. Deixa eu te ensinar um pouco de onde em vez que tá causando aí, pra você ver que nem tudo é cirurgia, nem tudo se resolve igual a gente tem que resolver aqui. O rompimento de tendão pode ter sido evitado. É ou não é? Exato. Eu poderia ter evitado. Isso é o triste. Hoje, trabalha uma raiz. O quanto você tá sentindo melhor? Exato. Constitualmente, mais leve. Exato. E a respiração melhorou. Muito, pô. Brunão, muito obrigado, meu irmão. Isso, irmão. Vamos que vamos e vambora. Se seguimos. Rapaz, foi a margem que você fez. Na razão, vocês viram, né? E quanto tempo, pra que a mágica continue acontecendo, quanto tempo seria o lógico pra fazer novamente? Uma hora. Uma hora? Caraca, isso dura só uma hora. Exatamente, só isso. Isso aí. E moro, e uma vez por semana é o suficiente pra manter longe de lesão. Suficiente, nada mais que isso. Tem alguma recomendação específica pra ter nesse momento, João? Somente manter alongamento antes do treino, que vocês já fazem. São equipe no assunto. E... Pó na máquina, meu irmão. Pó na máquina, literalmente. Então é isso, rapaziada. Vocês que estão acompanhando a nova temporada de vídeos aqui do canal, vocês estão junto comigo, cara, por favor, passa na rede social desse cara aqui. O Brunão é o mecânico, literalmente, dos atletas, não só dos atletas, né? Porque tantas pessoas comuns do dia a dia, você tem dores, tá? Precisa do seu tratamento. Que você traz aqui e você resolve, é fora do comum. Mano, eu não tenho como te agradecer, principalmente porque desde que eu lesionei, você tá me atendendo no WhatsApp, tá trocando ideia comigo, você tá me ajudando. Isso pra mim, cara, de verdade mesmo. Super atencioso. É pra câmera e fora câmera. Pra mim faz toda a diferença. Pra te dar um mesmo, cara. Eu que agradeço, cara. E esse cara aqui, ó, é o cara que me ajudou muito no início. Ele que é uma presa do Pumeio, tá? E gratidão, não. Por tudo mesmo, você é perigo. Tô junto mesmo. Meu Insta, Bruno Carvalho MSA. Tá? Sigam lá no Instagram. Sigam e venham conhecer o trabalho dele. Se inscreve no canal, os mais gostei, pra continuar acompanhando aqui. Peçam o Brunão mais vezes aqui, que o que vocês pedem, que vocês sabem, é uma ordem, que será um prazer ter esse cara novamente. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, Julião. Muito obrigado por operar a máquina, a câmera, o teu cara. Deixa pra rapaziada. Ó. Boa, então. Agora vou treinar. Vai soltinho e soltinho. Soltinho. Vou treinar igual o Russo. Laíle, Laíle. Valeu, galera. Valeu. Valeu.